O ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro, lembrou hoje no programa Bom Dia Ministro que a lei que trata da mobilidade urbana entra em vigor nesta sexta-feira. O ministro disse que é preciso oferecer para a população mobilidade com segurança, conforto e rapidez, principalmente nas regiões metropolitanas do país. Na próxima semana, inclusive, a nossa presidente Dilma deverá estar anunciando a seleção do Pacto Mobilidade das grandes cidades. Nós já anunciamos e já está em vigor o Pacto Copa, daquelas cidades que integram a Copa do Mundo, as 12 cidades-sedes da Copa do Mundo, que tem aí, sem dúvida nenhuma, uma programação de investimentos que são extremamente importantes e que, sem dúvida, contribuirão para minimizar esse problema dos brasileiros que, por exemplo, demoram... Aí no Rio de Janeiro eu tive um exemplo de uma pessoa que demora quatro horas para se locomover pela manhã, com mais quatro horas para voltar para a sua casa, quer dizer, são oito horas de locomoção, o que praticamente consome um terço do seu dia no transporte, ou seja, na mobilidade para o seu trabalho, do seu trabalho para a casa. O ministro informou ainda que o governo federal, em parceria com estados e municípios, está investido em infraestrutura urbana mais de 30 bilhões de reais para a melhoria do transporte público coletivo nos grandes centros urbanos, por meio de programas como o PAC Mobilidade Grandes Cidades e o PAC Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas. Além da Copa de 2014, programa com foco na implantação de infraestrutura para a mobilidade urbana nas cidades-sedes dos Jogos.